que é o espectro bipolar. Na verdade, vamos abranger, conhecer, fazer um resumo completo de todos os tipos de bipolaridade que existem. Porque muitas vezes aquela bipolaridade clássica, que seria a bipolaridade tipo 1, onde que a pessoa tem fases de mania muito bem definidas, fases de depressão muito bem definidas, não é a bipolaridade que você vai encontrar por aí. Transtorno bipolar tipo 1 representa cerca de 0,6% da população. Transtorno bipolar tipo 2 entre 0,4% e 0,5% da população. E a maioria das pessoas com transtorno bipolar estão ali na bipolaridade e é chamada de espectro bipolar. Então você viu que transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 representa cerca de 1%, 1,1% de toda a população. Enquanto o restante dos outros tipos de bipolaridade vão representar cerca de 3,7% da população. Ou seja, uma diferença imensa. Então a gente tem mais bipolaridade do tipo atípico, não clássico, do que de bipolaridade clássica. Daí a importância de entendermos toda essa gama de apresentações da bipolaridade para que você compreenda que existem bipolaridades que são extremamente diferentes. Nós vamos utilizar uma figura e se você entender essa ilustração você vai ter entendido o que é o espectro bipolar. Na sua tela agora a gente tem uma figura clássica de um espectro. Vamos começar pelos extremos que aí fica mais simples de compreender. Você vai ver que nenhuma ponta dessa figura está vermelha. Esse vermelho aí é o vermelho do transtorno bipolar tipo 1. Então quando eu estou olhando para alguém com transtorno bipolar tipo 1 eu vejo classicamente que ele faz episódios de depressão e ele faz episódios de mania. E mesmo quando é identificável dessa maneira a gente já sabe que pode demorar até 9 a 10 anos para que a pessoa realmente receba o diagnóstico. Imagina o restante do espectro que não é tão claro. Uma analogia que eu costumo explicar para tentar facilitar o entendimento além dessa figura é falar que é como se fosse a altura do ser humano. Você tem desde a pessoa que é baixa vamos colocar 1,40, 1,35 de altura até alguém que é definitivamente alto. Vamos colocar alguém com mais de 2 metros de altura. Mas e alguém com 1,45? E alguém com 1,60 de altura? E alguém com 1,71 de altura? As coisas já começam a ficar mais confusas, menos definidas. Já começam a ter diferenças sutis entre uma coisa e outra. A ponta que está mais de roxa lá do outro lado dessa figura é alguém com a depressão unipolar. Então essa pessoa nunca na vida teve hipomania, nunca na vida teve mania. Ela teve uma depressão só lá com 30 anos de idade. Não tem nenhum parente que é bipolar. Então essa pessoa, essa ponta roxa, é definitivamente não bipolar. Qualquer um está vendo que ele não tem nenhuma característica de bipolaridade. Agora vamos caminhar um pouco. Se eu tive ali, apresentei para vocês alguém com a depressão não bipolar, agora eu vou apresentar para vocês uma pessoa que tem um tipo de depressão um pouco diferente. Ela tem uma depressão que é repetida. Ela já teve 3 ou 4 depressões ao longo da sua vida. Então essa pessoa teve um transtorno depressivo recorrente. Aí eu já começo a dar uma desconfiada que existe a possibilidade dessa pessoa ser bipolar, porém ainda não tem nenhuma característica a mais. Mas ela já teve depressões repetidas na vida. Repetir depressão ao longo da vida é um marcador de bipolaridade, porém não é um definidor. Então vamos pensar que essa pessoa saiu de 1,35 de altura e agora está em 1,45. Ela já tem uma depressão repetida. É o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente. Agora vamos lá na outra ponta. O bipolar tipo 1 definitivamente é bipolar. Mas e o bipolar tipo 2? Também definitivamente é bipolar. O transtorno bipolar tipo 2 é alguém que já teve uma depressão na vida e teve também uma hipomania. Então essa pessoa é bipolar. Mas vamos aqui concordar que é mais difícil você identificar um bipolar tipo 2 do que um bipolar tipo 1. Tanto é que a média de tempo que um bipolar tipo 2 demora para receber o diagnóstico está entre 15 e 20 anos. Mas é maior essa média do que alguém com transtorno bipolar tipo 1 demora, que é cerca de 9 a 10 anos. Por quê? Porque o quadro é menos definido. Falamos dessa ponta vermelha, que é o tipo 1, tipo 2. Falamos da ponta roxa e azul, que é a pessoa que tem depressão unipolar, que é a pessoa que tem uma depressão repetida. E agora as coisas começam a bagunçar. Agora sim estamos começando a entrar no espectro bipolar. Agora a gente vai para o miolo. E como qualquer meio de distribuição na natureza, existem mais pessoas na média do que na ponta. E o que é esse meio? Olha aí na figura. Está vendo que existe todo um aspecto verde que está no meio da figura, está no meio desse arco-íris? Esse meio do arco-íris aí é algo chamado transtorno bipolar sem outra especificação. Basicamente o que é isso? São todas as pessoas que elas fazem fases de bipolaridade, porém não se encaixa em bipolar tipo 1, bipolar tipo 2. Pessoas que só fazem hipomania durante toda a vida. Essa pessoa não pode ser tipo 1, né? Mas ela também não é tipo 2. Porque para ser tipo 2 precisa fazer depressão. Então o que ela é? É uma pessoa com transtorno bipolar sem outra especificação. Então toda pessoa que faz fases bipolares como hipomania, mas não tem quadros clássicos, por exemplo, nunca fizeram uma depressão clássica, no máximo alguns momentos, né? Onde que tem sintomas soltos de depressão, vai se encaixar aí. Ou aquela pessoa que até faz hipomania, porém, uma hipomania que demora menos de 4 dias, também se encaixa nisso daí. Vocês vejam que existem várias e várias pessoas nesse transtorno bipolar sem outra especificação. E agora, compreendendo isso daí e compreendendo também que existe nessa faixa verde aí a ciclotimia. Ciclotimia é o que? É um tipo de bipolaridade que é mais sutil ainda, onde que a pessoa faz por no mínimo 2 anos fase de sintomas de hipomania, porém, não é uma fase completa com todos os sintomas de hipomania e fazem fases de depressão, porém, sem todos os sintomas depressivos, sem estar bem definido a fase depressiva. e ela oscila nessas fases. Isso é alguém com ciclotimia. E eu quero chamar a atenção para vocês para entender o conceito dessa faixa aí no espectro entre a azul e o roxo. Esse aqui é o famoso espectro bipolar. Vamos lá entender o que é o espectro bipolar. É uma depressão que ela é diferente o suficiente para merecer um tratamento de bipolaridade, ou seja, com estabilizadores de humor, e não um tratamento da depressão não bipolar com o antidepressivo. Pensa que o espectro bipolar é algo em cima do muro. Nem está lá, nem está cá. Justamente por isso é de uma identificação muito difícil. Imagina que aqui está um muro. Do lado esquerdo estão pessoas que definitivamente não são bipolares. Isso quer dizer que essas pessoas precisam de antidepressivo para melhorar e funciona o antidepressivo e ficam bem com o antidepressivo. do lado de cá estão as pessoas que são bipolares. Definitivamente. Precisam de estabilizadores de humor. Precisa de antipsicóticos. Só que aqui em cima do muro existem as pessoas que estão no espectro bipolar. Que nem estão desse lado que só tem depressão e nem estão desse lado aqui claramente que é bipolar. Vou te dar um exemplo de alguém que estaria no espectro bipolar. Alguém que é parente em primeiro grau de uma pessoa com o transtorno bipolar. Alguém que teve depressão antes dos 20 anos de idade. Que essa depressão foi psicótica ou foi pós-parto. E que o antidepressivo ou não funciona ou esse antidepressivo faz mal para aquela pessoa. Veja bem. Essa pessoa aqui tudo que ela teve foi depressão. Ela não teve mania. Ela não teve hipomania. É óbvio que essa depressão não é uma depressão normal. porém não tem como eu falar que ela é bipolar. Ela ainda não fez mania. Ela ainda não fez hipomania. O que que a gente faz com essas pessoas no meio do espectro bipolar? Você faz um tratamento que é mais voltado para a bipolaridade com estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos. Então o tratamento dela vai ficar bem parecido com o tratamento da bipolaridade. Pode até ter algum antidepressivo mas isso vai ser utilizado com cuidado também. Esse espectro bipolar aqui em todas as pesquisas que avaliam esse espectro bipolar ele é o maior de todos. É o maior número de pessoas que está dentro do espectro bipolar. E justamente por ser mais sutil justamente por ser mais complexo de ser identificado são aquelas pessoas que menos recebem diagnóstico. Mas eu já vou te dar uma dica importante para reconhecer espectro bipolar. Vai ter familiar em primeiro grau com bipolaridade. Porque essas características diferentes da depressão o espectro bipolar não vem do nada não cai do céu de repente. Não. A pessoa tem que ter genética. Se ela não tem genética para bipolaridade ela não vai ter espectro bipolar. O próprio nome está falando. Agora você tem a figura completa vamos caminhar juntos nessa figura. Vamos lá. Na ponta da esquerda roxo você tem uma depressão unipolar. O que é uma depressão unipolar? É aquelas depressões que não são bipolares. depois caminhando um pouco para a direita você vai ter o transtorno depressivo recorrente. Ainda é uma depressão não bipolar mas que está se repetindo. Caminhando para a direita você vai ter o espectro bipolar que é aquela depressão que é diferente o suficiente para ser tratada como um bipolar. É a depressão que está em cima do muro. O espectro bipolar está dividindo o muro. Continuando caminhando para a direita você vai encontrar o transtorno bipolar sem outra especificação. Esse miolo da nossa figura que é o verde é onde estão a maioria das pessoas. Caminhando ainda mais para a direita você vai chegar na ciclotimia um tipo definitivamente bipolar. Caminhando ainda mais no espectro bipolar já chegando ali na nossa figura na faixa vermelha amarela para vermelha você tem o bipolar tipo 2. bipolar tipo 2 definitivamente é bipolar. E na ponta mais vermelha vamos ter o bipolar tipo 1. É algo que definitivamente é bipolar classicamente é bipolar. Mas que nós vemos nós sabemos que não é a maioria das pessoas que tem isso. E aqui eu quero fazer um alerta para você. Muitas pessoas quando aprendem o espectro bipolar com essa figura com essa compreensão com essa analogia vocês dominam o que é o espectro bipolar. ficam com a falsa impressão de que ser portador portador e transtorno bipolar tipo 1 significa que é um caso mais grave do que alguém com ciclotimia do que alguém com transtorno bipolar tipo 2. Não é isso. O que essa figura está mostrando que eu estou explicando para vocês não é gravidade é intensidade de sintomas. Então aprende essa diferença. Quando eu estou falando desse espectro eu estou falando intensidade de sintomas e eu estou falando de definição de sintomas. Não estou falando de gravidade. O que é mais grave? Uma mulher com transtorno bipolar tipo 1 teve um episódio de mania eufórica só que foi identificada diagnosticada logo de cara no primeiro mês foi tratada estabilizou e nunca mais na vida teve um episódio de humor. Ou uma mulher com transtorno bipolar tipo 2 ou com ciclotimia que já teve 5 episódios depressivos ao longo da vida sempre tratado errado com antidepressivo nunca recebeu diagnóstico até o momento só tratamento errado um atrás do outro já divorciou 4 vezes por conta da depressão por conta das hipomanias nunca conseguiu guardar nenhum dinheiro está vendo onde que eu estou indo com isso daqui? Na verdade o transtorno bipolar tipo 1 tende a ser mais estável do que o transtorno bipolar tipo 2 na verdade o transtorno bipolar tipo 1 recebe o diagnóstico em média mais cedo com 9 a 10 anos de doença enquanto o transtorno bipolar tipo 2 demora 15 talvez 20 anos para receber o diagnóstico não é gravidade alguém com transtorno bipolar tipo 1 dependendo da forma como se manifestam os sintomas dependendo de quão rápido recebe o diagnóstico de quão rápido recebe o tratamento pode ter uma doença muito mais controlada algo muito mais tranquilo de conviver do que alguém com transtorno bipolar tipo 2 do que alguém com espectro bipolar do que alguém com ciclotimia então a gravidade da apresentação dos sintomas não depende do tipo depende de inúmeros outros fatores então quando você diz assim ou ouve dizer por aí que transtorno bipolar tipo 1 é mais grave tipo 2 é mais leve está completamente errado porém pode ser muito menos intenso pode ser muito menos grave do que os outros tipos de transtorno bipolar então essa é toda a definição do espectro bipolar desde daquela ponta do espectro que não é bipolar até a ponta do espectro que definitivamente é bipolar no espectro o o o